Salmo 80, do verso 8 até o final, lê-se assim. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse e se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjulgaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha eu satisfaria. O Salmo 80 e 1 aqui nesse final, ele parece muito um Salmo de ensino, um Salmo de sabedoria. Ele traz vários elementos que lembram isso, como Israel não escuta, o povo não escuta, o povo não quer saber, o povo não obedece, eu faço, mas o povo é infiel. São marcas clássicas de um Salmo de sabedoria, de um Salmo de ensino. E aqui tem uma imagem muito interessante, muito curiosa, porque a última parte do Salmo fala dessa rocha que vai satisfazer, que vai alimentar o povo. E no verso 7 do Salmo 81, a gente vê a palavra Meribah, que é um local. Quando a gente junta a informação Meribah com a palavra rocha, que em hebraico é Tzur, a gente lembra de um episódio que aconteceu em Êxodo capítulo 17. Em Êxodo capítulo 17, o povo reclama que está com sede, e Deus então ordena que Moisés bata na rocha, e da rocha sai água. Lá em Êxodo 17, a rocha é fonte de bebida para o povo, é fonte de água. Eles saciam a sede através da rocha. E aqui no Salmo 81, no verso 16, uma tradução que eu fiz, a gente poderia ler assim, Eu o alimentaria, aqui Israel, com o melhor trigo, e da rocha eu o saciaria com mel. Em Êxodo 17, em Meribah, da rocha sai água. Aqui no Salmo 81, da rocha sai mel. A rocha é fonte de bebida e fonte de alimento. Na rocha nós saciamos a nossa sede e nós saciamos a nossa fome. Que a rocha te alimente hoje e te alimente sempre.